O Gabigol meteu três na cabofriense. A gente tá querendo saber se o Tadeu Schmidt vai encontrar uma brechinha no regulamento pra ele pedir música. Se encontrar, Gabigol, a nação implora, a nação pede. A gente nunca te pediu nada. Pede aquela. A gente não tem um dia. A gente não tem um dia.